Os carboidratos têm sido alvo de muitas críticas nos últimos anos, principalmente devido ao aumento dos casos de obesidade e diabetes. No entanto, é importante lembrar que nem todos os carboidratos são iguais e que o mal causado por eles depende da qualidade e quantidade consumida. Existem dois tipos principais de carboidratos, os simples e os complexos. Os carboidratos simples, como o açúcar refinado e xarope de milho, são rapidamente digeridos e absorvidos pelo organismo, o que leva a um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. Esses picos de glicose podem sobrecarregar o pâncreas, que produz insulina para lidar com o excesso de açúcar. Ao longo do tempo, esse padrão de picos e quedas pode levar ao desenvolvimento de resistência à insulina, um precursor do diabetes tipo 2. Além disso, os carboidratos simples são frequentemente encontrados em alimentos processados e açucarados, como doces, refrigerantes, bolos e biscoitos. O consumo excessivo desses produtos pode levar ao ganho de peso e ao aumento do risco de doenças cardíacas, pressão alta e outros problemas de saúde. Portanto, esses carboidratos simples devem ser consumidos com moderação. Em contrapartida, os carboidratos complexos, como grãos integrais, legumes, frutas e vegetais, são fontes saudáveis de energia. Eles contêm fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos benéficos para o nosso corpo. Esses alimentos são absorvidos de forma mais lenta, liberando energia de forma gradual e mantendo os níveis de açúcar no sangue estáveis. Além disso, as fibras presentes nos carboidratos complexos auxiliam na saúde do intestino e na regulação do apetite, ajudando a controlar o peso corporal. Portanto, o problema não está nos carboidratos em si, mas sim na escolha dos alimentos que os contêm. Optar por carboidratos complexos e naturais, em vez de carboidratos simples e processados, é fundamental para uma alimentação saudável e equilibrada. É importante ressaltar que indivíduos com condições médicas específicas, como diabetes, podem precisar de orientações dietéticas individualizadas, incluindo a moderação do consumo de carboidratos. Sempre é recomendado consultar um profissional de saúde ou nutricionista para obter aconselhamento personalizado em relação à dieta adequada para cada caso. Como mencionado anteriormente, os carboidratos são uma fonte importante de energia para o corpo. Sua principal função é fornecer combustível para as células e órgãos realizarem suas funções diárias. Quando consumimos carboidratos, eles são quebrados em glicose, que é transportada para as células através da corrente sanguínea. Além do fornecimento de energia, os carboidratos também desempenham um papel fundamental na saúde do cérebro. O cérebro é um órgão altamente dependente de glicose para funcionar corretamente. Portanto, consumir carboidratos adequados é importante para o funcionamento cognitivo e mental. No entanto, é verdade que o consumo excessivo de carboidratos pode levar a alguns problemas de saúde. Quando consumidos em grande quantidade e em excesso, especialmente os carboidratos refinados e processados, eles podem contribuir para o ganho de peso e para o desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Isso ocorre porque o excesso de carboidratos que o corpo não consegue usar imediatamente para energia é armazenado em forma de gordura. Além disso, os carboidratos refinados e processados são geralmente pobres em nutrientes e ricos em calorias vazias, o que significa que eles fornecem poucos nutrientes essenciais, mas muitas calorias desnecessárias. Uma abordagem equilibrada e sensata é optar por carboidratos saudáveis e controlar as porções consumidas. Os carboidratos complexos e integrais, como grãos integrais, legumes, frutas e vegetais, fornecem fibras, vitaminas, minerais e fitoquímicos benéficos para a saúde. Eles são digeridos mais lentamente, fornecem energia sustentada e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Equilibrar a ingestão de carboidratos com proteínas saudáveis, gorduras boas e vegetais é essencial para uma dieta equilibrada. Além disso, é importante levar em consideração os níveis de atividade física e a individualidade de cada pessoa ao determinar a quantidade adequada de carboidratos a serem consumidos. Em resumo, a escolha de carboidratos saudáveis e o controle da quantidade consumidas são fundamentais para uma alimentação equilibrada. Os carboidratos complexos e naturais são importantes para a saúde geral, enquanto o consumo excessivo de carboidratos refinados e processados pode ter efeitos negativos na saúde. Como em qualquer aspecto da dieta, moderação, equilíbrio e variedade são essenciais para uma vida saudável.